Sabe aquele arroz que já perdeu a graça lá no fundo da geladeira? Pois é, ele ganha uma nova força e muito charme nesse preparo simples do dia a dia, que eu chamo de arroz caipira, e é muito fácil de preparar. Bora pra cozinha? Para este preparo vamos precisar de arroz pronto, de preferência dormido, azeite, bacon, alho, cheiro verde, aqui salsinha e cebolinha, e sal. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Eu quero o bacon em cubinhos, então já cortei tiras finas, essas tiras eu corto em tiras mais finas, e as tirinhas viram cubinhos. Na hora de cortar os ingredientes, procure deixar tudo bem pequeno. Pense que numa garfada a gente quer sentir todos os sabores bem misturados. Transferi os cubinhos de bacon para essa frigideira antiaderente, só para facilitar o preparo, e quero bem dourados, então vou colocar um fio generoso de azeite. Assim que o bacon estiver bem dourado, acrescento o alho repicado, e também refogo até dourar. Já ensinei aqui no canal como repicar o alho, e fique de olho, porque o alho doura muito rápido. Assim que o alho estiver com essa cor dourada linda, imediatamente acrescento o arroz, e misturo até esquentar. Na panela antiaderente nem precisa, mas pode colocar um pouquinho de água de vez em quando, para ajudar a aquecer o arroz. E vá misturando, de baixo para cima, para soltar o preparo. Arroz aquecido, já desliguei, experimentei, e pede um pouquinho de sal. E por último, o cheiro verde, bem repicado, e é só misturar e servir. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe, continuando na cozinha nas suas redes sociais, e clique no sininho, para ficar por dentro das nossas novidades. E esta lindeza já está pronta para servir, e está uma delícia! O arroz caipira, acompanha perfeitamente, os preparos dessa cozinha tão rica, mas também vai muito bem, com assados, no seu churrasco, e com o que sua imaginação permitir. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto